E aí mulher o vídeo de hoje é para estrear a semana do cabelo ou seja dia 9 até o dia 15 teremos vídeo todos os dias com temas capilares os mais pedidos por vocês e nesse vídeo aqui eu vou dar 10 melhores dicas para o cabelo ficar babadeiro que vão recuperar o seu cabelo são truques para o seu dia a dia para você ter o máximo da potência do seu cabelo seja ele liso cresce cacheado do ato careca não tem específico sobre o cabelo cacheado assim como os próximos vídeos da semana também serão para todos os tipos de cabelo primeira dica fazer muita diferença do seu cabelo é desembarasse ele antes do banho se o cabelo é liso desembarasse com a escova normal mesmo ou aplica um pouquinho de óleo mas o cabelo é cacheado ou crescer tem que aplicar um óleo para molhar bem o cabelo de óleo deixe ele bem encharcado que ele faz o nosso conhecido pré-pull e desembarasse o cabelo assim que está no banho antes de aplicar o shampoo para não misturar toda a embolação do cabelo já estava antes com a embolação que eu vim depois de shampoo vai dar um nó meu amor para desembarasse depois só com a resabrava então embarasse, embarasse não, desembarasse antes Dica número 2 que também tem a ver com desembarassar o cabelo use escovas específicas para o seu tipo de cabelo sim, a escova que você usa faz muita diferença eu quando mostro lá no instagram se você não me segue ainda segue lá que eu falo a dança, dou várias dicas por lá toda vez que eu lavo o cabelo que eu mostro o quanto que sai de cabelo da minha cabeça tipo que caiu é muito pouco todo mundo fica assustado acha que como assim seu cabelo cai tão pouco e é graças aos tratamentos que eu faço obviamente mas pela escova que eu uso inclusive esse vídeo que eu tô vendo pra vocês vai rolar essa semana como desembarassar o cabelo sem partir sem quebrar e dica de escovas que facilitam tanto a finalização quanto desembarassar mas a dica é essa procure escovas específicas do seu tipo de cabelo dica número 3 seque o seu cabelo mais uma vez seja ele liso, crespo, cachado ou ondulado com uma camisa de algodão evite a toalha porque ela vai absorver demais a umidade do seu fio e vai estimular o frizz a quarta dica é sobre difusor, o bico difusor ele faz diferença na sua secagem do cabelo se ele for daqueles redondinhos com pinos ele vai te dar mais definição ou se ele for aquele tipo uma mãozinha da deva curl, nunca sei falar o nome dessa marca, ela vai te dar muito mais volume então o tipo do bico quando você vai secar o cabelo faz muita diferença no resultado que você quer obter quinta dicas, sim quem tem cabelo cacheado e crespo também pode usar produtos anti frizz, não tem problema nenhum vai dar muito mais definição ao seu cabelo e selar as pontas normalmente esses produtos que são olivins ou seros anti frizz funcionam bastante em cabelos lisos porque vai diminuir o frizz, vai deixar mais liso, enfim vai alinhar mais o cabelo se é o seu objetivo, mas para cabelo cacheado e crespo ele vai definir mais os cachos e ajudar que o cabelo dure por mais dias, por mais day afters, inclusive day after vai ser um vídeo da semana aqui para você então se aguardem, se aguardem não, me aguardem sétima dica, óleo de coco é vindo, eu já falei isso aqui uma infinidade de vezes mas quem tem o cabelo liso acha que não pode usar, que vai pesar e não, você só precisa dosar a quantidade quem tem o cabelo cacheado e crespo usa assim, os litros de óleo de coco, eu tomo banho de óleo de coco que meu Deus do céu hoje é um negócio bom, mas se cabelo liso, para não pesar, bota só umas, sei lá, 5 gotas na palma da mão com um reparador de pontas ou faz uma citação noturna ou com pré-pull antes de lavar na sua lavagem normal do seu dia a dia para quem tem cabelo cacheado e crespo, já expliquei aqui mil vezes, pode beber óleo, não se bebe não, pelo amor de Deus mas pode se besuntar o cabelo de óleo, porque nosso cabelo naturalmente precisa de mais óleo do que o cabelo liso oitava dica, descubra qual é o seu tipo de cabelo, isso vale para quem tem cabelo liso como cabelo misto, seco, oleoso, ressecado, espigado, fragilizado, fino, grosso quanto para quem tem cabelo cacheado e crespo, saber o tipo de cacho, qual a curvatura do seu fio oitava dica, invista em fronha ou toca de cetim para quem tem cabelo liso, essa dica também funciona demais, porque quem faz escova e chapinha, por exemplo essa dica vai ajudar com que sua escova dure por mais dias porque o atrito da fronha de algodão vai causar frizz, vai roubar a umidade do seu cabelo para a fronha e ele vai causar aquele aspecto seco, ressecado, espigado para quem tem cabelo cacheado e crespo, ele tende a ficar mais frisado e menos definido e com aspecto também de ressecado então a fronha de cetim ou a toca vai lhe ajudar a ter muito mais de afters ou dias seguintes e aí você lava o cabelo com menos frequência e para quem tem vida corrida, faculdade, trabalho é uma mão na roda, ter que lavar o cabelo só uma vez na semana é o que há dica número 9, a temperatura do secador que você usa faz muita diferença o jato frio, ele sela a cor de caldofio e dá mais brilho ao cabelo o jato quente, ele seca o cabelo mais rápido, mas também dá mais aspecto de ressecado e dá mais frizz então o ideal é que você seca o cabelo com um jato morno com a velocidade média e quando terminar de secar, dá uma jatada de ar frio para estimular o brilho desse cabelo e ele ficar mais pleno e poderoso não deixe de ver os vídeos anteriores que eu vou linkar aqui do ladinho para vocês se inscreva no canal, compartilhe se esse vídeo foi útil para você manda para aquela sua amiga que tem dúvidas sobre cabelos ou quer mais dicas também e eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo aqui, não é a parte 3 porque já tem um vídeo assim aqui no canal com 10 euros que você comete que impede o seu cabelo de crescer, vou linkar aqui para vocês também então se quiserem parte 2, compartilhe muito, dá surra de like e se inscreva um beijo, até o próximo vídeo e comenta aqui abaixo qual foi a dica que você não sabia e que vai colocar em prática tchau